Senhor presidente, o que me faz retornar a essa tribuna, nessa manhã de hoje, mais uma vez, como representante dos trabalhadores na nossa central sindical, é relatar um fato na cidade de Pinheiro, que estava agendado para quinta-feira, amanhã, uma manifestação dos professores daquela cidade, mas que anteciparam para ontem, anteciparam para ontem, na terça-feira, em frente à prefeitura da cidade de Pinheiro, comandados os trabalhadores pela diretora eleita, mais uma vez, este ano, a presidente do SimproSemp, a companheira Dinelli. Essa situação dos trabalhadores da educação na cidade de Pinheiro, senhor presidente, já vem se arrastando desde o ano passado, quando o prefeito Luciano Genésio, e o prefeito Luciano Genésio, que já traz na bagagem um histórico do seu pai, quando foi prefeito daquela cidade, e que já tinha o seu pai, puro sangue, no sangue, a questão de não pagar os trabalhadores. Foi cassado, o mandato do pai foi cassado, saiu da prefeitura deixando quatro meses de salário dos trabalhadores daquela cidade, sem pagar. E me parece que o filho, eu lembro, que em um evento feito em Pinheiro no passado, e quando o deputado federal, Valdir Maranhão, que é aliado do prefeito, o deputado, deputado Hélito, disse uma frase que parece que estava adivinhando, porque quando estava no meio do pai e do filho, disse, filho de peixe, peixinho é. Parece que não errou. Porque desde o ano passado, que vem se arrastando essa discussão na cidade de Pinheiro, do pagamento dos trabalhadores, deputado Hélito. Vem protelando com a questão dos precatórios, e desviando, tentando ludibriar os trabalhadores, levando isso para ser usado esses recursos de outras formas. Mas o pior não é isso, deputado. O pior é que a segunda parcela, a segunda parcela do 13º, do 13º de 2017, muitos dos trabalhadores ainda não receberam. Aí vem mais. Me parece que o prefeito não se contenta. No pagamento de janeiro deste ano, houve descontos, senhor presidente, descontos abusivos no pagamento de janeiro de 2018. Dos professores e demais segmentos, houve descontos abusivos, sem uma justificativa. E nós estamos aqui, porque os trabalhadores, o sindicato dos professores, não vem só reivindicar os seus direitos, eles não reivindicam só os salários, só reclamam os descontos. Não. Eles também estão preocupados com a merenda escolar de qualidade. Eles também estão reivindicando o transporte coletivo para os alunos, o ônibus escolar, com mais frequência, com mais assiduidade e com mais qualidade. É muito difícil, presidente. Um prefeito que quando se lançou candidato na nossa cidade, nossa querida Pinheiro, quando se lançou candidato, apesar de não ter votado com ele, ter votado com o candidato do nosso partido, mas a partir do momento que ele ganhou, todos ficaram torcendo para que aquele jovem prefeito, porque o discurso é os jovens, não é isso? E o jovem prefeito, que era a esperança da sociedade de Pinheiro, dos jovens e de todos os trabalhadores daquela cidade, era a esperança de que iríamos ter uma nova administração, iríamos ter um prefeito comprometido com a cidade, organizar a cidade, mas não, presidente, a nossa cidade de Pinheiro, só tem uma obra perfeita que foi feita pelo nosso governador, o asfalto que sai do obelisco até o Maranhão Novo, o resto da cidade é só buraco, é uma tábua de pirulito. Concluindo, presidente. E o prefeito não tem uma obra que ele possa apresentar para o povo, a não ser pinturas que fez em algumas escolas, a população das comunidades estão tirando o dinheiro do bolso para fazer as pontes, porque o inverno chegou e muitas das pontes estão destruídas. Então eu quero aqui dizer que os trabalhadores da educação têm aqui esta voz para defendê-los enquanto sindicalista for e membro da nossa central sindical estiver como vice-presidente. Portanto, fica aqui o nosso protesto por essas atitudes tomadas pelo prefeito da cidade de Pinheiro, Luciano Genésio. Deputado Fernando Furtado, conceder uma paz, por gentileza. Se o nosso presidente conceder, tudo bem. Pois não, deputado. Deputado Fernando, parabenizá-lo pelo pronunciamento em defesa dos trabalhadores. E algo que nós temos feito em nosso mandato também desde o início do mandato, inclusive em muitas oportunidades, nos encontramos em audiências públicas, em manifestações, e dos poucos deputados que estão do lado dos trabalhadores, a voz de V. Exª tem se levantado em defesa dos trabalhadores do Estado do Maranhão. E nessa mesma linha, hoje, da denúncia do deputado Adriano Sarney, da denúncia de V. Exª também na cidade de Pinheiro, e de muitas outras denúncias, outras situações, que nós temos acompanhado, como acompanhamos na semana passada, na cidade de Cururupu, com o mesmo problema, da cidade de Guimarães, ou seja, muitas cidades, não só da Baixada, mas de todo o Estado do Maranhão, tem passado pelo mesmo problema. O que aconteceu na eleição de 2016, é que o prefeito, na possibilidade de cativar, de chamar a atenção da população, partiu para realizar o concurso público. E, como não se reelegeu, o problema ficou na mão do prefeito eleito. Em outros casos, ele foi para a eleição, e, da mesma forma, não deu atenção ao concurso, não deu atenção aos trabalhadores. O que nós observamos também, nos últimos quatro meses, seis meses, é a falta de atenção do poder público, a falta de atenção do gestor, péssimos gestores municipais. Não tem o mínimo, o mínimo de noção de administração pública, o mínimo de atenção com o dinheiro público. E todos devem observar que é dinheiro público. Eles foram eleitos para administrar o dinheiro público. O que arrecada, o que recebe de repasse do governo federal, do governo estadual, e na melhoria da educação, da saúde, do transporte, na vida das pessoas. E, V. Exª, tocou num ponto primordial aí, que são os recursos, não só do FUNDER, mas dos precatórios, tentando desvirtuar esse dinheiro e aplicar em outras coisas. Então, parabéns pela atuação, parabéns por estar vigilante, e, com certeza, nos encontraremos nessas atuações em defesa dos trabalhadores, em defesa da população do Estado do Maranhão. Presidente, peço que incorpore o nosso pronunciamento. Obrigado.